E nós não mexe com ninguém Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar que eu não vou incomodar Respeita as caras Minha pegada é segura E eu sou parada dura, eu sou duro de ruer Eu sou água de enxorrada, chuva forte Trovado e outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, cutucar a pera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que engolir E só Deus cala a minha voz Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou incomodar Respeita as caras Minha pegada é segura E eu sou parada dura, eu sou duro de ruer Eu sou água de enxorrada, chuva forte Trovado e outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, de cutucar a pera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que engolir E só Deus cala a minha voz E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão e cumbuca Quem mandou você brincar, desarriscar, de cutucar a pera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir E só Deus cala a minha voz Ô, filho, quando eu nasci minha mãe me cobriu de oração Deus me abençoou Meu corpo é fechado, filho Obrigado, meu Deus Meu olho de cururu, filho Não enxerga meu vião, não, filho Ô, pisadinha do seis, pode copiar, pode copiar Chega de menina Chega de menina Chega de menina Estou de volta Abra essa porta Me deixa entrar Eu quase morro Saudade, saudades de você Eu adoeci E o remédio pra curar minha doença Vou te procurar Estou de volta Abra essa porta Me deixa entrar Eu quase morro Eu quase morro De saudades E você Eu adoreci E o remédio pra curar minha doença Vou te procurar Bata a porta em minha cara Por favor Não vire as costas Me receba, meu amor Eu sou o cara Que achou você na rua Que levou você pra casa Que me fez feliz Se lembre disso E se coloca em meu lugar Abra essa porta Por favor Não deixe entrar Dê logo um beijo Em minha boca Que me abrace Faça como eu fiz Eu voltei doente Eu voltei carente Eu vim pra ficar Não me mande embora Não me deixe embora Mas mande eu entrar Não ligue pro povo Me beijem de novo Eu vim pra ficar Me dê outro abraço Eu também te abraço Eu só sei te amar Gerni menina Bata a porta em minha cara Por favor Não vire as costas Me receba, meu amor Eu sou o cara Que achou você na rua Que levou você pra casa Que me fez feliz Se lembre disso E se coloca em meu lugar Abra essa porta Por favor Deixe entrar Dê logo um beijo Em minha boca E me abrace Faça como eu fiz Eu voltei doente Eu voltei carente Eu vim pra ficar Não me mande embora Não me deixe fora Mas mande eu entrar Não ligue pro povo Me beijem de novo Eu vim pra ficar Me dê outro abraço Eu também te abraço Eu só sei te amar Me dê outro abraço Eu também te abraço Eu só sei te amar Me dê outro abraço Eu também te abraço Eu voltei Eu voltei Pra ficar Não faça nada Não tome atitude Mesmo sacrificando Meu coração Meu coração Me dê outro abraço Em tudo Eu também te abraço Eu também te abraço Cheiro de menino Cheiro de menino Cheiro de menino Cheiro de menino Desde comigo, eu como essa bronca, eu desenrolo Porque suas lágrimas amou dentro do meu colo Só vou voltar quando a boira baixar E que na boa, não chore à toa que o culpado aqui sou eu E consequente eu entrei no peito seu E esse fardo só eu devo carregar 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 Eu ando tão sozinho Lágrimas caindo por você Me diz o que eu faço pra te conquistar Amor, por que eu já tentei de tudo, não quis me aceitar Tô arriado com você Não consigo lhe tirar da minha mente Por que eu sei Outra pessoa não consegue convencer Nem me fazer te esquecer Parece até ser loucura Essa minha fissura Mas o que fazer Não consigo disfarçar Nos meus olhos dá pra ver Cansei de sofrer Cansei de sofrer calado Com você do meu lado Deu medo de dizer É que eu estou apaixonado Por você Parece até ser loucura Parece até ser loucura Essa minha fissura Mas o que fazer É que eu estou apaixonado Por você É que eu estou apaixonado Por você Me diz o que eu faço pra te conquistar Amor, por que eu já tentei de tudo Não quis me aceitar Tô arriado com você Não consigo lhe tirar da minha mente Por que eu sei Outra pessoa não consegue convencer Nem me fazer te esquecer Parece até ser loucura Parece até ser loucura Essa minha fissura Mas o que fazer Não consigo disfarçar Nos meus olhos dá pra ver Cansei de sofrer calado Com você Com você Do meu lado Deu medo De dizer É que eu estou apaixonado Por você Parece até ser loucura Essa minha fissura Mas o que fazer Não consigo disfarçar Não consigo disfarçar Nos meus olhos dá pra ver Ansei de sofrer calado Com você Do meu lado Deu medo De dizer É que eu estou apaixonado Por você 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 É que eu estou apaixonado Depois que você saiu Não dormi direito Tentei Tentei Mas não consegui Arrancar do pé Por isso Perdi o controle Pra melhor Não mudo Brigando por nada Com raiva de tudo Foi você Que fez Quem me mudou Saiu sozinha Saiu sozinha Dizendo que vinha E nunca mais E nunca mais voltou E nunca mais voltou Eu nunca pensei De passar Pelo que passei Quando eu lhe achei Me perdi E nunca mais Me achei Jurei por mim mesmo De nunca chorar Por ninguém Essa mesma jura Você fez também Não chorou por mim Mas por você Chorei Foi você Quem me mudou Saiu sozinha Dizendo que vinha E nunca mais voltou Foi você Quem me mudou Saiu sozinha Dizendo que vinha E nunca mais voltou Cheiro de menina Eu nunca pensei De passar Pelo que passei Quando eu lhe achei Me perdi E nunca mais Me achei Jurei por mim mesmo De nunca chorar Por ninguém Essa mesma jura Você fez também Não chorou por mim Mas por você Chorei Foi você Quem me mudou Saiu sozinha Dizendo que vinha E nunca mais voltou Foi você Quem me mudou Saiu sozinha Dizendo que vinha E nunca mais voltou Cheiro de menina Cheiro de menina Minha vida sem você Pra mim foi furacão Levou tudo de mim Sem deixar explicação Mas hoje eu aprendi A viver sem você A vida é tão linda Pode crer Vou viajar Sem andar na contramão Não quero amar outra vez Ou não Vou viajar Vou viajar Sem andar na contramão Não quero amar outra vez Ou não Cheiro de menina Cheiro de menina Cheiro de menina Minha vida sem você Minha vida sem você Pra mim foi furacão Levou tudo de mim Sem deixar explicação Mas hoje eu aprendi Mas hoje eu aprendi Ou não Ou não Cheiro de menina Cheiro de menina Música Ouvir alguém dizendo que você Andou falando em mim sem perceber Depois que tomou todas por aí Estou sabendo que até chorou E quando a gente chora isso é amor Porque você não quer assumir Aceite quanto é tempo de aceitar Porque seu tempo pode acabar O que é que você tá fazendo aí? Assuma que me ama e eu quero ouvir Ah, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo esse costume De querer enganar seu coração Quer dar uma de difícil eu te conheço Depois não quebra a cara, paga o preço Você quer se matar de solidão Ah, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo esse costume De querer enganar seu coração Quer dar uma de difícil eu te conheço Depois não quebra a cara, paga o preço Você quer se matar de solidão Ouvi alguém dizendo que você Andou falando em mim sem perceber Depois que tomou todas por aí Estou sabendo que até chorou E quando a gente chora isso é amor Porque você não quer assumir Aceite quanto é tempo de aceitar Porque seu tempo pode acabar O que é que você tá fazendo aí? Assuma que me ama e eu quero ouvir Ah, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo esse costume De querer enganar seu coração Quer dar uma de difícil eu te conheço Depois não quebra a cara, paga o preço Você quer se matar de solidão Ah, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo esse costume De querer enganar seu coração Quer dar uma de difícil eu te conheço Depois não quebra a cara, paga o preço Você quer se matar de solidão Me telefone Me liga, cobra que eu atendo Do jeito que for Não deixa eu cair de paixão Nem morrer de amor Você é meu anjo de guarda Venha me salvar Cheiro de minha vida Cheiro de minha vida Eu sinto falta do seu corpo E sede do seu beijo Eu sinto fome de amor Eu choro de desejos Eu sinto dores e saudade Pergunte a meu corpo Eu conto o dia nos meus medos Pra lhe ver de novo Eu passo a noite mal dormida Sem você na cama Eu digo nos bares que bebo Que você me ama Eu faço promessas pedindo Pra você voltar Eu sempre deixo a porta aberta Eu sempre deixo a porta aberta Pra você entrar E telefone Me liga, cobra que eu atendo Do jeito que for Não deixa eu cair de paixão Nem morrer de amor Por isso eu me humilho Pedindo pra você ligar Não se esqueça E ligue mais tarde Eu preciso ouvir sua voz Não deixe que ninguém arranque Esse amor de nós Você é meu anjo Você é meu anjo de guarda Sem você na cama Eu digo nos bares que bebo Que você me ama Eu faço promessas Eu faço promessas pedindo Pra você voltar Eu sempre deixo a porta aberta Pra você entrar Me telefone Me liga, cobra que eu atendo Do jeito que for Não deixe cair de paixão Nem morrer de amor Por isso eu me humilho Pedindo pra você ligar Não se esqueça E ligue mais tarde Eu preciso ouvir sua voz Não deixe que ninguém arranque Esse amor de nós Você é meu anjo de guarda Venha me salvar Cheio de menina Cheio de menina Pode copiar Pode copiar Me telefone Me liga, cobra que eu atendo Do jeito que for Não deixe eu cair de paixão Nem morrer de amor Você é meu anjo de guarda Venha me salvar Cheio de menina Cheio de menina Mas quero um tempo Pra poder pensar Pensando bem Aí eu me decido Se vale a pena sair ou ficar Não deram certo Nossos pensamentos Não combinamos das opiniões Se eu chego tarde Você dorme cedo O desencontro gera discussões O meu coração sabe Mas não me revela O que se passa em nossos corações O meu coração sabe Mas não me revela O que se passa em nossos corações E na dúvida E na dúvida desse amor Nós estamos perdidos Dois loucos de ciúmes Dois corações feridos Dois corações feridos Noas cabeças quentes Nos meios proibidos Nós somos diferentes Mas somos parecidos Eu quero todo o cujo ter você aqui Mas vou pensar primeiro Você tá do jeito que me vê aí Com minha cabeça no seu travesseiro Mas não vai ser agora Nós temos que pensar Eu já bati cabeça, já quebrei a cara Você não perde o medo de outra vez me amar Eu já bati cabeça, já quebrei a cara Você não perde o medo de outra vez me amar Olha o cheiro, olha o cheiro Olha o cheiro de menina e menino Pode copiar, pode copiar E na dúvida desse amor Nós estamos perdidos Dois loucos e ciúmes Dois corações feridos Duas cabeças quentes Dois beijos proibidos Nós somos diferentes Mas somos parecidos Eu quero a todo custo ter você aqui Mas vou pensar primeiro Você tá do jeito que me vê aí Com minha cabeça no seu travesseiro Mas não vai ser agora Nós temos que pensar Eu já bati cabeça, já quebrei a cara Você não perde o medo de outra vez me amar Eu já bati cabeça, já quebrei a cara Você não perde o medo de outra vez me amar Eu já bati cabeça, já quebrei a cara Eu estou certo que a sua ausência virou meu juízo Me deixou sem graça, roubou meu sorriso Me deu minha alma e doeu meu peito Me fez ser escravo dessa solidão Escondeu a chave do meu coração Tentei reabrir, mas não achei jeito Na nossa vida erramos sozinhos Não quisemos as flores, colhemos espinhos Não pensamos antes, erramos depois Fomos tão felizes sem saber que após O mundo iria desavar em nós Destruindo o sonho de uma vida a dois Eu refletindo aqueles momentos que nós dois tivemos Esquecemos tudo que junto vivemos Chegando a discórdia, tirando o prazer Restando bem, eu sofri sem motivo Descobri que vivo, só apenas vivo Cheguei ao ponto de enlouquecer Nas nossas vidas erramos sozinhos Não quisemos as flores, colhemos espinhos Não pensamos antes, erramos depois Fomos tão felizes sem saber que após O mundo iria desavar em nós Destruindo o sonho de uma vida a dois Eu refletindo aqueles momentos que nós dois tivemos Esquecemos tudo que junto vivemos Chegando a discórdia, tirando o prazer Pensando bem, eu sofri sem motivo Descobri que vivo, só apenas vivo Cheguei ao ponto de enlouquecer Nas nossas vidas erramos sozinhos Não quisemos as flores, colhemos espinhos Não pensamos antes, erramos depois Fomos tão felizes sem saber que após O mundo iria desavar em nós Destruindo o sonho de uma vida a dois Nas nossas vidas erramos sozinhos Não quisemos as flores, colhemos espinhos Não pensamos antes, erramos depois Fomos tão felizes sem saber que após O mundo iria desavar em nós Destruindo o sonho de uma vida a dois Destruindo o sonho de uma vida a dois A minha vida de poeta eu levo viajando Eu tô na estrada e eu sigo cantando De bem como a vida é longe da solidão Toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima Pra compor a música, pra fazer a rima Pra falar de Deus na minha canção Eu vivo livre nesse mundo e palmeja a flor Semeando a paz, plantando o amor Olhando a esperança pra sobreviver Não trago comigo a maldade dos que tem por aí Derrubando os outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Não tenho ganância, não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis com Deus eu me apego Eu ando com Deus, eu sou feliz demais Eu sou um poeta, sou um cantador Sou um passarinho Do ninho pra mundo, do mundo pra um ninho Não vivo de guerra e nem muço em paz A minha vida de poeta eu levo viajando Eu tô na estrada e eu sigo cantando De bem como a vida e longe da solidão Toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima Pra compor a música, pra fazer a rima Pra falar de Deus na minha canção Eu vivo livre nesse mundo e palmeja a flor Semeando a paz, plantando o amor Olhando a esperança pra sobreviver Não trago comigo a maldade dos outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Não tenho ganância, não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis com Deus eu me apego Eu ando com Deus, eu sou feliz demais Eu sou um poeta, sou um cantador Sou um passarinho Do ninho pra mundo, do mundo pra um ninho Não vivo de guerra e nem muço em paz Eu sou um poeta, sou um cantador Sou um passarinho Do ninho pra mundo, do mundo pra um ninho Não vivo de guerra e nem muço em paz Eu sou um passarinho Cheio de menina, cheio de menina Ninguém merece sofrer do tanto que eu estou sofrendo Viver tão triste como estou vivendo De braços dados com a solidão Ninguém merece viver distante da mulher amada Ser agredido sem ter feito nada Porque pra mim isso é uma agressão Ninguém merece ser obrigada a esquecer de alguém Fazer de conta que está tudo bem Como se todo mundo não soubesse E não é assim que o amor vai embora Sentir na pele o que eu sinto agora Ninguém merece Ninguém merece sonhar mil vezes, desmanchar mil planos Se tornar vítima do desengano Viver distante de quem mais quer bem Ninguém merece jogar tão limpo e servir como espelho Ser premiado com cartão vermelho Depois expulso da vida de alguém Ninguém merece Ninguém merece pagar o preço Ninguém merece pagar o preço sem ver a razão Por um amor que a gente não esquece É difícil saber lidar com o coração ingrato É difícil saber lidar com o coração ingrato Doar carinho e receber o maltrato Ninguém merece Ninguém merece sofrer assim Ninguém merece amar sofrer assim Ninguém merece morrer de amor assim Ninguém merece me Ninguém merece morrer de amor Ninguém merece morrer de amor Ninguém merece morrer de amor Tem horas que a gente sonha Tem horas que o coração pensa que é realidade Tem horas que a gente sonha Que o coração pensa que é realidade Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doente Eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doente Meu coração está doente Eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está doente Eu olho me contrariando Toda vez que vejo o retrato dela Às vezes pergunto a mim mesmo O que fiz de errado pra ficar sem ela A vida de idas e voltas Acertos e erros contra e a favor O certo é que eu fiz de amor Que havia acertado na lota do amor O certo é que eu errei pensando Que havia acertado na lota do amor Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doente Eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Estou correndo contra o tempo de olhos fechados pra não ver a vida Eu busco buscar em outras bocas o sabor do veio da minha querida Eu canto pra ver se não choro, choro quando canto sem eu perceber Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo toda vez que bebo Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo toda vez que bebo Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Cheiro de menina, cheiro de menina, cheiro de menina Alô, vaquerão do meu Brasil, olha o cheiro de menina Ô, re, rega doou Ô, mulher, você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta Ô, mulher querida, mana Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Tem a mão do tempo apagar Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto do banheiro Pega, olha seu corpo inteiro Também é lindo demais Só faz a paixão crescer Pois mulher igual você Todo homem corre atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra lhe terem meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou raqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Tem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Tem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Essa canção é especial Para todas as mulheres do meu Brasil Pra minha nação forrozeira Pra minha vaquerã Ô vida de gado Cheiro de menino Ô vida de gado Ô sofrimento Ô sofrimento Ô paixão Bora lá Esmochinha de menino Essa é pros caras apaixonados Ô nega Ô mulher Sou raqueiro apaixonado Hoje estou desprezado Meu amor me abandonou Já sofri, eu já jorei E até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô apelado à loucura Minha vida era tão doce De repente se acabou Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Nem senti o que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se vou pra festa de gado Bebo, fico embriagado Aumento pros meus amigos Ô mulher sem coração Eu não sei por qual razão Que ela fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixar de beber não posso De te esquecer não consigo Cai a tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Vem a ânsia e me consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Vejo erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Vai servir em seu lugar Vem mulher dos sonhos meus Chega amor aqui estou eu Pronto pra lhe receber Se tu resolver voltar Solidão vai acabar E eu vou parar de sofrer Tenha certeza meu bem Que eu nunca andei ninguém Como eu amo você Tenha certeza meu bem Que eu nunca andei ninguém Como eu amo você Ei mulher faz isso Que o cantor se apaixona Bora chefe de menina Oh banda apaixona Música Você pediu um tempo, a intenção de me fazer sofrer Mas demorou muito, agora eu aprendi que vivo sem você Você pediu um tempo, a intenção de me fazer sofrer Mas demorou muito, agora eu aprendi que vivo sem você Agora vivo toda hora, me menando, seu retorno me atende, mas não quer falar Até parece que você ficou maluca, só esquece quem machuca e você quis machucar Por isso agora tá sofrendo, tá roendo e daí tô nem vendo O seu tempo passou, pensou que era sempre assim do seu jeito Esse foi seu defeito, acabou meu amor Por isso agora tá sofrendo, tá roendo e daí tô nem vendo O seu tempo passou, pensou que era sempre assim do seu jeito Esse foi seu defeito, acabou meu amor Você pediu um tempo, a intenção de me fazer sofrer Mas demorou muito, agora eu aprendi que vivo sem você Agora vivo toda hora, me menando, seu retorno me atende, mas não quer falar Até parece que você ficou maluca, só esquece quem machuca e você quis machucar Por isso agora tá sofrendo, tá roendo e daí tô nem vendo O seu tempo passou, pensou que era sempre assim do seu jeito Esse foi seu defeito, acabou meu amor Por isso agora tá sofrendo, tá roendo e daí tô nem vendo O seu tempo passou, pensou que era sempre assim do seu jeito Esse foi seu defeito, esse foi seu defeito, acabou meu amor Ô filha, não ficou doido, foi? Deixa eu ir lá, que eu vou arranjar uma manada pra você, viu? Vê se me esquece, rapaz Eu, eu tô aqui com um cheiro de menino, ó Rosimbó, Romênio Oi, cheiro de menino Oi, nega Só por causa dela tô tomando todas, vivo embriagado Só por causa dela que eu vivo assim, tão apaixonado Só por causa dela tô tomando todas, todo esse sufoco E é por causa dela que eu ando assim, vivo quase louco Oi, cheiro de menino Oi, cheiro de menino Oi, banda boa Cheiro de menino Vejam só Aqui estou eu de novo no bar Bebendo e chorando a se lamentar Cigarro na mão e um litro na mesa Cenário de tristeza É assim, minha situação depois que ela partiu Partiu meu coração quando se despediu E fez a minha vida virar com certeza Cenário de tristeza Por isso embriago esse meu coração Tentando sair da cruel solidão Por amar demais tô pagando esse preço Não sei até quando vou viver assim Me lembrando dela e esquecendo de mim Esqueço do mundo, ela não esqueço Só por causa dela tô tomando todas, vivo embriagado Só por causa dela é que eu vivo assim, vivo assim, tão apaixonado Só por causa dela tô tomando todas, todo esse sufoco E é por causa dela que eu ando assim, vivo quase louco Vai no cheiro, vai no cheiro, vai no cheiro de menina e menino Por isso embriago esse meu coração Tentando sair da cruel solidão Por amar demais tô pagando esse preço Não sei até quando vou viver assim, me lembrando dela e esquecendo de mim Esqueço do mundo, esqueço do mundo, ela não esqueço Só por causa dela tô tomando todas, vivo embriagado Só por causa dela é que eu vivo assim, tão apaixonado Só por causa dela tô tomando todas, todo esse sufoco E é por causa dela que eu ando assim, bebo quase louco Só por causa dela tô tomando todas, todo esse sufoco Cheiro de menina É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou perdoar Vai cheiro de menina Cheiro de menina É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou perdoar Eu tô avisando que é melhor você parar Parar de dizer que vai me deixar Se você for embora vai ficar seu coração Voendo atrás de mim na solidão É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou lhe perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou lhe perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou perdoar Eu tô avisando que você vai se dar mal Melhor parar de querer ser a tal Não venha dar pressão, botar moral e fazer medo Você é quem vai me pedir arrego É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou lhe perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou lhe perdoar É mesmo que eu tá vendo você se arrepender É mesmo que eu tá vendo você pedir pra voltar É mesmo que eu tá vendo vai chorar e vai sofrer Depois vai pedir perdão e eu não vou lhe perdoar Oi, Jardim, menina! Oi, bandador! Oi, nega! 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 Obrigado.